Então bora lá então, já fez isso aqui de cabeça? Olha, que legal. 2 vezes 9, 18. Professor, é muito fácil. É, muito fácil. 3 vezes 99. Professor, agora fica difícil. Calma, aluno. Ó, ó, ó. 3 vezes 9, não é 27. Ah, professor, aí é fácil. E quantos 9 tem aqui? 1. Taca lá. Só isso, professor. Só, ó, ó. 4 vezes 9, 30. E 6. Quantos 9 tem aqui? 2, professor. Taca lá. Professor, então é só pegar 6 vezes 9. Isso aí, dá 50. 4. Deixa o espaço no meio e conta os 9. 1, 2, 3, 4, 5. Taca lá. 1, 2, 3. Professor, isso é muito legal. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Bora. Ups. Bora lá. Então, modificação por 11. Sabe essa dica? Como é que funciona? Toda vez que você multiplicar por 11, pega esse primeiro número e retira ele aqui. Rapaz, derrubou o frog. Pega o segundo número e escreve ele aqui. Bora lá. Então, já fez essa conta de cabeça? Olha esse macetezinho maneiro. 52 vezes 11. Você pega o primeiro número e joga ele aqui. Pega esse segundo número e joga ele aqui. Deixa ele no meio. E agora, como é que você faz para preencher no meio? 5 mais 2, 7. Só isso, professor. Só isso. Mesma coisa, 65 vezes 11. Pega o primeiro número e põe aqui. Pega o segundo número e põe aqui. Deixa um espacinho no meio. 6 mais 5, 11. Põe 11 aqui no meio? Não. Opa. O que você vai? Põe 1 aqui e soma 1 aqui. 715. Professor, muito legal. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Então, bora lá. Então, sabe a dica da tabuada do 9? Primeiro, você faz 9 vezes 1 até 9 vezes 10. E aí, você só precisa saber. 9 vezes 1, 9, professor. Muito fácil. E 9 vezes 10, 90, professor. Pronto. Já terminou. Como assim, professor? Eu tenho que preencher. Olha que legal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 que já está lá. E agora, você faz ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 que já está lá. Legal, né? Curte essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Bora lá, então? Tabuada do 8, uma das mais difíceis até eu ter descoberto esse macete. Como é que vai funcionar? Você faz lá do 8 vezes 1 até 8 vezes 10. Depois, você vem preenchendo. 0, 1, 2, 3 e 4. Repete o 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, para terminar, você vem subindo. De 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8. 10, 2, 4, 6, 8. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Então, bora lá, então? Sabe o que é isso? Tabuada do 7. Saca só nessa dica. Primeiro, você faz um jogo da velha. Depois, você vem colocando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, você vem colocando assim. Na horizontal. 0, 1, 2. Repete. 2, 3, 4. Repete. 4, 5 e 6. Olha que bonita. Se você sacou, você já viu que isso aqui é tabuada do 7 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar.